O cerco fechou para quem quer empreender na infraestrutura das criptomoedas na Argentina e esse pode ser um grande golpe para os mineradores. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, e essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like que isso vai ajudar bastante esse canal. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, o Banco Central da Argentina divulgou que a partir dessa sexta-feira, quem comprar uma máquina de minerar Bitcoin e criptomoedas no exterior deve pagar o imposto corretamente no país. Antes da nova medida, a Argentina ainda não havia divulgado qualquer menção ao pagamento de impostos para a importação de produtos similares. De qualquer forma, o país vive uma crise financeira nos últimos anos e tributar a população parece estar sendo uma forma de buscar alinhar a política fiscal para resolver os problemas da economia. Isso porque, a partir de hoje, quem importar equipamentos de minerar Bitcoin e criptomoedas estão obrigados, por lei, a pagar os impostos após a medida na regulação de câmbios e estrangeiros atualizada em maio de 2022 pela última vez. Incorporar na lista de posições tarifárias indicadas no ponto 10.10.2 da regulamentação câmbios e estrangeiros para mercadorias embarcadas após 14 de 10 de 2022 para o seguinte, apenas máquinas de validação de criptomoedas mineradores. As regras para o câmbio na Argentina são consideradas duras pelo mercado, então com essa inclusão fica claro que a comunidade local que já vinha sofrendo operações nos últimos meses agora é obrigada a prestar esclarecimentos. E o que chama mais atenção na nova medida publicada é que ela começa a valer no dia em que a Receita Federal Argentina, a AFIP, deflagrou mais uma operação contra uma fazenda supostamente clandestina. E de acordo com informações oficiais, nessa sexta foram cumpridas várias operações contra fazendas de mineração e empresas que realizaram manutenção nos equipamentos também foram alvos da Receita Argentina. E bom pessoal, o duro vai ser se essa moda pegar aqui, né? E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!